Muito bem, galera, o negócio é o seguinte, vocês devem estar se perguntando o que nós estamos fazendo aqui na beira desta represa. Existe um esporte muito pouco conhecido e é um negócio que vocês não vão acreditar. Olha isso, velho. Eu não sei se é técnico, eu não sei que pela primeira vez no Brasil ele vai explicar a passatérica. Tá aqui, ó. Eu quero saber se o peso da pessoa interfere em alguma coisa na hora de entrar na... Eu, por exemplo, vai ser muito mais difícil pra afundar que nem uma bigorna do que você que é magrinho. Então quanto mais magrinho, melhor a chance da pessoa, com técnica, fazer atenção, meninas. Ele vai ensinar agora, prestem muita atenção. A primeira coisa é que você tem que ter uma boa corrida, você tem que entrar com velocidade e com o alto. Higher speed, uma velocidade alta. A hora que vocês forem chegar perto, o joelho alto, sempre a chapa do pé inteira no chão. Tá? E fazendo o quê? Fazendo essa pequena curva que ele fez. Se você entrar reto, vocês não vão conseguir. A técnica toda tá nessa curva que ele faz, não tem o efeito. Se você bater o pé de ponta, vocês não vão conseguir. Nossa, peraí, gente! Não, peraí, o cara deu uns dois passos, vocês viram. Ah, tá, falou então, Boa Zona, é? Uma competição individual, onde todo mundo vai participar, os apresentadores, as paniquetes, todo mundo vai participar. E que meninas, como é que elas estão? Elas vão sofrer hoje, velho. Piu, 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 ó, lembra da técnica que o Jordan passou, se concentra e vai, Piu, piu, vamo lá. Ó, velocidade, hein, velocidade. Foi bem, foi bem, Piu, Piu, foi bem. Ela tem a técnica bastante boa, mas, eu não sei, talvez, talvez um pouco mais. Mas ele acha que você precisa um pouco mais. Vai, Piu, corre, corre. Foi, 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 foi. Piu, quer bater o pé, corre. Boa, Piu, Piu, boa. Concentra, lembra de tudo, hora que você quiser, pode ir. Vai, Piu, vai. Vai, 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 vai. Eu fui na velocidade, só que chegou no começo, eu perdi o equilíbrio na água. Não consegui. E vai, tá? Papi, levanta os joelhos. Eu consigo falar. Cansa, né? Muito. Põe, põe, põe. Tá rápido, tá rápido. Tá rápido, tá rápido, tá velho do céu. Tá rápido. Ai, ai. Você falou que os meus dois primeiros passos foram legais. Vai, Piu, vai, vai, vai. Saiu, saiu, saiu. Tá até em pé, hein. Tá rápido, tá rápido. A bolina pegou a mão, a bolina pegou a mão. Ai, ai, ai. É continuação da terra, põe isso na tua cabeça. Vai, 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 dele, vai. Felicidade, velho do céu. Tá rápido. Ai, ai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. ela tem um talento promissor, falou que você mandou muito bem, meu show, eu não estou acreditando. Eu preciso ver, porque nem eu acredito. Então, vocês vão ver, todo mundo vai participar, os apresentadores, as Ponycats. Eu vou treinar mais, jogar o carrinho do Rodízio. Semana que vem a gente vai ter mais gente tentando. Eu não sei nem o que eu falo, mas é isso aí, gente. Valeu, galera, valeu mesmo, valeu mesmo. Tchau, tchau.